Saudações pessoal, olha que beleza, olha que surpresa Olha lá, pôr do Tavares com chuva Logo no primeiro rolê que a gente filma aqui A volta a gente tá pegando com chuva Olha que bacana Então vamos, vamos que vamos, já reagrupamos Vem comigo aí galera, vem com o Mumu Raposo já é meio complicado galera Na chuva Tem que ser meio brusco aqui Se não Vai não Tem que ser meio bruto aqui, se não Se essa besta deixar eu passar Vou ter que fazer o que eu não queria Aí lá come A faixa, pagou dois IPVA Recolheu dois impostos no começo do ano Mandar dois carnês esse ano pra ele pagar Da moto e eu do carro Foda viu Olha que beleza, que chuva 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 Vamos ver Manter uma distância de segurança Sempre do veículo da frente na chuva, galera Mais ou menos que nem eu tô fazendo aqui Não pode andar muito colado Você tem que ter o tempo de resposta dobrado aí na chuva, ok? Mesmo a moto sendo ABS aí segurando um pouco mais Porque acaba não travando as rodas Você tem que ter um tempo de reação um pouco maior, galera Pessoal, volta a insistir na chuva Na estrada, carro, farol baixo sempre Independente se é chuva ou não, de noite, de dia Farol baixo E na chuva, pessoal, cuidado com as faixas brancas Com as faixas amarelas, enfim Com todo tipo de tinta Na pista, pessoal Essa tinta é altamente escorregadia, ok? Muito escorregadia mesmo, pessoal Então assim, tem que tomar muito cuidado Um jeito legal de você manter uma distância boa na chuva É você marcar algum ponto que a pessoa passa E depois que a pessoa passar nesse ponto Você contar os 4 segundos que ela passou no ponto Até então uma faixa única aí 4 segundos é uma distância bem razoável Aqui parece que secou Ó Bom demais você pegar a moto com seus amigos Fazer novas amizades Muito bom, pessoal É uma satisfação muito grande Pra garotada é que tem sonho em fazer isso, pessoal Estudem, trabalhem E vocês vão conquistar, ok? Não queiram pular etapas Pular etapas É Não queiram pular direto pra moto 600 Começa com a 125, 150 Pega uma trezentinha depois Ou uma 250, enfim Sempre falo nos vídeos Gostaria muito que no Brasil Tivesse educação de trânsito na escola Desde o primário Saiu da pré-escola Entrou no primário Educação de trânsito O trânsito é uma coisa que começa Desde que um ser humano se entende por gente Já tem consciência aos 3, 4 anos Que você lembra depois Você já tá andando no carro da tua mãe Do teu pai Depois que pega a idade milha Mas vai andar de moto Então assim É muito importante que a criança já aprenda certo Que às vezes não pegue Os vícios do pai, da mãe No volante A gente não tá afim de passar Vamos lá Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui, porra. Seu farol tá queimado. Liga e desliga a chave pra ligar um xenon. Vem aqui. 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 Vem aqui por aqui pra começar um outro vídeo aí pra não ficar muito longo. Forte abraço a todos aí, pessoal.